Bom guys, antes de começar esse vídeo deixa eu explicar um negócio pra vocês rapidão mano O servidor você sabe que ia dar wipe né Então o pessoal do servidor aqui o que eles fizeram? Eles bolaram de entrar todo mundo no serve e dividir Um time vai ficar azul e o outro amarelo E é isso aí que vocês vão ver agora aí no canal, demorou? Um time azul de um lado, um time amarelo do outro E é pra meter bala e quem ficar vivo ganha, tá ligado? Isso aqui não é RP, lógico a gente tá no servidor mas não é RP É como o servidor vai dar wipe e já bolaram pra fazer isso aqui E reforçando, isso aqui não é RP É no mesmo servidor, tá ligado? Mas não é Então é o seguinte, e também tem um microfone Eu usei o microfone errado mano, pra gravar Então minha voz já tá um pouco diferente aí no vídeo, demorou? Diferente do que tá agora Então só pra avisar essas duas coisinhas antes de começar o vídeo Pra vocês não ficarem perdidos, demorou? Então valeu, falou e vambora pro vídeo aí pra vocês verem isso aí Vambora, vambora Você já tem tático? Vai parar em algum lugar? Tático, vai te achar ruim aí Mano, isso vai dar muito pipoco Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir FBS? Ixi, isso aí não existe agora não Não existe agora não, mano Só não vale o que tem, o que é isso que pode? Rapazes, agora eu tô melhor que eu não lhe junto Caramba, já foi É 35 ou 35, né? Por aí, velho É, deve por aí 36, aqui tem 36, lá tem 36 Nossa, não tá certo Eita, que que é isso, mano? Não, a gente tem que não tá Eita, cara, velho Caralho, igual tá Ah, porra, tirou o fino aqui, velho Eu quase que peguei nós Olha como tu no carro, no meio da... Já peguei aí, mano, foda-se Já peguei Já peguei, já Acho que ele é bobo Caralho, é um corno mesmo Mano, os caras já devem estar ali na frente, hein? E essa montanha aí de cima, da direita, não é melhor dali meter bala, não? Vamos fechar aqui, ó, parou, parou Dá pra subir aí, ó Dá pra subir a direita aqui, ó Cheio de barreira, foda-se Ali na frente, ali na frente Enche de barreira, foda-se É sentar ao pé, mano, subir em cima dessas montanhas aí, ó Eu já vou pegar os potes aí em cima Vou lá, vou lá Nossa, vamos logo me tocar na moita aqui, bugueiro Aí, aí, ó, tem uma montanha aqui, ó Fácil de subir ali, ó Só daqui não, eu tenho Vamos parar, vamos parar aqui, fecha aí, ó Fecha aí, fecha aí Eita, porra Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Eles tão lá do outro lado esperando nós passar também É, tipo isso Eu subi aqui também, mano Ô, trocação lá embaixo, velho A bagulha tá na pitada A bagulha é passar o punhão ou o pai na frente É, eu, hein Bora descer, bora descer se morra aqui Ixi, acho que não vai subir aqui não, velho Cabasso, cabasso Cabasso, cabasso Cabasso, cara Tô só de brigar, ó Mano, parece um monte de formiga, velho Tô só de brigar, ó Mano, parece um monte de formiga, velho Parece mesmo, velho Tá me vendo aqui na frente? Tem todo mundo com chapéu Gente, velho Não me deu 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 É o seguinte, rapaziada da Osh Rapaziada da Osh Rapaziada da Osh Retorna pra van Todo mundo, rapaziada da Osh Vamos, vamos circular Vamos avançar um pouco Ó, o tanque rozinho lá na frente Caralho, tu não faz isso que eu rushei a pele Tá tudo pra solar as montanhas já, velho Esse é o problema Pode ser a gente avançar e os caras metralhar a nós, velho Cadê o tongão Tongão? Caralho, como faz essa porra aí, cara? Ô, ô Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí, aguenta aí Que isso, cara tá igual uma minhoca aqui, velho Será, mano? Eles podem encontrar as nós? Ô, insurgente da MC tá tomando o centro do mapa A gente tá viajando aí Sozinho? Não, tá com a MC, porra Ué Sozinho? Ué Jimmy, Vini, Zé Pelinto e Martez É isso aqui, por favor Tomando fogos ou no rojão, velho Desce pro meio da avenida Ah, e caguetou bonito, hein, mano É, mano, tem que sair junto, assim Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Cadê vocês no presídio, velho What the fuck? PCC todo mundo aqui PCC todo mundo aqui Vocês querem tomar o presídio, mano? Não, vamos se agrupar aqui, pô Então vambora, cadê, calma aí, tem que descer Cadê? Ah, eu vou morrer, com certeza Não, 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 fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Não, eu tô aqui em cima da montanha E aí, então eu se roubei o meu coração Onde cês tão, velho Onde que eles tão, velho Onde que eles tão, velho Frente do presídio aqui do mundo Oi, Isba, tô no presídio Já encheu alguém? Caraca, divino Aí, eu consegui crescer Fica na rodovia do presídio Eita, porra Não, porra Não quebra o vidro, não, viado Tá faltando, gente Meu Deus O cara tá me levando no colo, mano Não tô conseguindo ver nada, velho Tá essa visão, velho Que visão é essa? Eu tô sendo carregado Ih, são na cidade? Eu falei, mano Os caras vêm pelas costas da praia Ih, deram a volta Calma aí, calma aí, calma aí Tem que reunir, né? Ele tá, ele pariu A gente tá espalhado, mano Vou reunir todo mundo Cuidado, já tá aí na cidade Entra aqui, já Eu não quero ter meu carry, não Pra tentar entrar lá, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Vou aqui daqui, já dá pra atirar Se eu vier aqui Ai, pernoia, ai, pernoia Vai fazer, cara Eita não, para Meu Deus Caralho 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 É o Brad, é o Brad É o Brandon, o Brandon embaixo Eita, porra Esse avião aí, mano É o Brandon, aquele avião passando Eita Eles devem estar pra essa direção Eles devem estar pra essa direção Caralho, explodiu alguma coisa ali Ele tá atacando um míssel, mano Caralho Coisa da fuga pra favela Raul, raul, raul Cara Tá de luva, hein, mano Ô, galera A cidade tá mó clima apocalíptico, mano Tô vendo isso, velho Apocalíptico, cara Apocalipse Apocalipse Ah, não Segura aí, segura aí Vai, vai, vai A cidade tá fazendo apocalipse Bora pra prazo, cara Mano, cuidado Vai lá, rapaz Tão querendo rolação Cuidado com esses caras em cima de prédios Que eles são safados Opa, opa, opa Opa, opa, opa Calma, calma Vai devagar, caramba Eita, caralho Ou, quem tem cara na porta Vai despejar Vai despejar Exatamente, Mara Se não eu vou morrer, velho Eu tô do lado de fora aqui, caralho Tô mexendo Não para não Não para não Não para não Ó tiazinho ali, tiazinho ali Tiazinho ali Alguém confirmou aquela parada que eles estavam aqui mesmo? Vamos pra fora Os caras estão vindo a volta no mapa procurando nós, velho, certeza E nós, eles Vai ser chacina, filhote É elipha, elipha, mano Parando elipha, eu fui perdendo elipha A gente acabou de passar por lá, velho Traumas do Tongão Volta lá pra tomar sentido Vamos ver a gente forte da elipha pra ficar lá, velho Cuidado das montanhas, cuidado das montanhas Todo mundo se encontra na principal Tem um cara correndo perto da loja de roupa Presídio? Calma aí Você trancou, você trancou aí, você trancou aí o carro Munição, pelo menos, eu tô com o crime Aí, vai Caralho, caralho Pode dar um fixe aqui nesse carro, tá tendo duas portas Ficou um ao trás aqui Vai, 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 eu dou o TP lá Buscando a praça ainda Vambora, vambora Agora o bicho vai pegar A campanha do presídio Tem montanha na direita do presídio Peraí, peraí, peraí Deixa eu tomar frente, vamos pelo centro do mapa O Easter vai ficar por mais claro aqui Vamos pelo centro do mapa Caralho Caralho, mas direita, direito Quem tá com vaga aí, se puder passar aí na frente do hospital Cuidado que Cuidado que eles podem estar lá já Mano, fica por último aí Eu tô pro lado de fora Olha, olha, olha Tá vendo um gato lá no presídio Tá, vai devagar É o seguinte É o rapaziada, já Já são 241 A fazenda tem A fazenda tem Fica freando não, mano Eles tão na fazenda Quem tá fazendo, mano Olha isso aí Eita porra Mano, tá freando, mano Fica freando, mano Olha aí, eu tô pra você Cuidado, cuidado, calma, calma Vai, vai, é um monte de troll Calma, calma Calma, calma Caralho, tio, tá atirando, mas por quê, mano? Vai virar a direita aqui, ó Os caras viraram a direita aqui, ó De propósito não, mano De propósito não, mano De propósito não, mano A gente tá tentando descansar de todo mundo aqui Vô, 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 vô Pô, vô, então não toma nada Me dá logo que eu comei isso logo O Taveira caiu Eu já tomei Guaraná Caraca, cara Alguém me puxa aí Toma Coca-Cola, mano Tem uma Coca-Cola Aí, galera Lembra de só o binóculo aí, galera Toma Guaraná, porra Guaraná, ganho Toma Guaraná, porra Toma Guaraná, porra Toma Guaraná, porra Pô, Taveira, cadê tu? É, caiu a net Coitado, gente, toma a costa Depois de mim, mano Depois de mim, mano Um grupo tem que ficar olhando costa, mano Pra gente não tomar à toa Caralho, mas quer descer o barranco? Pode, pode Não tem que comer ninguém Que isso, velho 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 É, é A gente tem que ficar parado ou eles, mano A gente tem que ficar parado ou eles, mano Tem um blindado passando depois do... O blindado me atropelou no meio da moita, velho Então os caras não estão na moita, velho Todo mundo é da moita, caralho Pô, sai das moita Tá tanto bom Vai ficar à vista? Descarga Não, mano Vou entrar nos caras, eles não estão aqui, não Os moleques estão jogando valendo fazenda, não é preciso Mano, mano Mas se a gente sair, eles vão vir pra cá depois Sim, velho Tem um que não está avisando, um broizando Tem alguém que ficou pra trás Tem espaço que não Malandro Os caras estão na DP, mano 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 Não, Vitor Entra nisso que tem aí, mano Oi, oi, oi Como é que eu pulei de água? O P-grade é bom agora Muito burro, mano Eita O cara com o de paraqués bonito ali Tem um carro lá na frente, ó Tem um carro lá na frente São lá na prisão, eles falaram, mano Cuidado Eles são na CIT Eles são na CIT Vem pra cidade, vem pra cidade Eu vou achar eles aqui Vamo ali, vamo ali, vamo ali Vamo ali, vamo ali Vamo entrar ali O foda é que se eles tiverem esses carros aí, eles vão dar uns tirinhos nisso aqui Vai explodir, mano O que é isso? Que caralho Ó, tem um cara FK aqui nesse Summit Vamo embora, vamo na cidade Cidade Passa ali na praça Ô, meu Ó, o cara do L aí, dá o suporte aí, cara do L Ô, cara do L, passa ali na praça, né? Você é nosso guia Ei, eu tô vendo amarelinho, na rodovia, na rodovia delívia Então vai, dai, vem pegar ele, ele tá sozinho, tá bom? Ah, lá, 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 lá Eles tão em direção ao Leicester, passando ali Bora, bora Tá na praça, tá na praça, tá na praça Tá na ponte, ô Tá na praça Meu Deus do céu, velho Porra, aí eu apertei o meu colete, mano Nossa, mano É foda, apertei o meu colete, mano Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai pegar alguém de frente, na rodovia Vai, vai Tá na praça Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá na praça Porra, estou morrendo, estou morrendo Cadê mano, cadê, vai Cadê, cadê mano Bora tio, estou metendo bala Caiu, caiu, caiu Já era, já era Eita porra Explodiram ele Saiu um tanque de guerra Saiu um tanque de guerra Que que é isso mano Vaza de six tank Tanque de terra Mano, parece que é só nosso carro que tem gunner Mano, mano Sai daqui, sai daqui Meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tô metendo é bala Tô metendo é bala Tô metendo é bala Vai, 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 vamos atrás da amarela Vai, vai, vamos atrás da amarela Cadê eles? Rapaziada, rapaziada, quem tá no insurgente que tem um cara atrás? Quem tá no insurgente que tem um cara atrás? Quem tá no insurgente que tem um cara atrás? Jimmy, Jimmy Não fica parado não senão toma Conversa comigo, conversa comigo Na frente, na frente, na frente não Aqui, aqui, aqui Oh, tô tomando bala Tô tomando bala Saí, saí Saí da gunner, mano Só ia tomar muita Atrás, atrás Não pode parar o carro com o gunner, mano Segura os cheiros, segura os cheiros na torreta Atrás de nós, atrás de nós Aqui, aqui, você jogou aqui pra baixo Tô sem colete, assume aí, ó Assume outro aí que tá colete Pega a tona Ah, pega a tona Olha o outro ali, mano Outro carro Faça, 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 faça Faça, faça, faça Faça, faça Faça, faça Faça, cara Tem um, tem um carro com, 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 Mila Tato atrás, mano Ele tá, ele tá indo pra, pra onde tem mais, Thay, nós tá sozinhos Eu sei, eu sei, eu sei. A gente entrou no prédio, entrou no prédio. Meu Deus, mano. A gente tá sem colete, mano. Mano, eu tô precisando atirar, velho. Eu sou o pé 1 aqui, ó. Nossa, VDM desgramado. Vamos lá, vai lá. Segura o chico. Bora, bora, entra no carro, entra no carro. Vai, sonho, atira dele, sonho. Então, mano, eu tô sem colete. Vou tentar de novo, eu tô sem colete. Pra trás, pra trás, pra trás da joelheria. Pra trás da joelheria. Foi em direção à microcentral. Não parem, não pare, senão eu tomo. Ah, ele deu um fixo no carro. Não é possível, não. Tá dando fixo, pô. Ah, eu tô tomando muito tiro, mano. Segura o chico, segura o chico, segura o chico, segura o chico, tá, tá. Eu tô metendo bala, mano. Não para, não para. Recaça, recaça esse cara. Bora, 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 bora. Eu tô acertando todos os tiros nele, mano. Eu não sei que carro é esse, não. Monta o, monta o, monta o, rapaziada. Monta o, monta o. Não para, mano. Não, não, não. Não para, eu cago. Mano, eu tô na capa da gaita. Alguém assume aqui o cara que tá aqui comigo, velho. Ih, só tem eu, velho, e você. Bora, caralho. Nossa. Sobe, sobe, vai. Nossa. Vamos atrás daquele lá. Você viu que tem um carro amarelo sozinho na esquerda? Mano, quem tá no chão de cima de lado? Tá indo pra onde? Nossa. Na esquerdinha ali, ó. Rapazada, tem um tá atrás de mim aqui, ó. Esse carro, mas pode não. Não, não, não. Não, não. Eu vou tirar o nosso chico. Eu tô pra... Assume a ponto cinquenta, assume a ponto cinquenta. Boa, boa, pega o colete. Pega, pega. Pega aí, pega aí. Ah, matei, matei, matei. Matei mais um. Segura um jeito, eu vou pegar assim. Segura, segura a gaita pra você pegar a torreta. Ô, me espera aí, velho. Matamos um escorreio da manhã. Segura a gaita, segura a gaita pra pegar a torreta. Segura aí. Calma aí, calma aí. Não explodava não. É nóis, caralho. Ah, o que tava com nóis caiu, mano. Você tá parado, mano? A gente consegue comprar colete, velho? Vamos comprar colete, vamos comprar colete. Ó, a Monation aqui, ó. Em cima do motel. Vamos dar um 10 aí. Se eu tomar uma bala, eu caio, velho. Amarelo, amarelo. Bate em frente, bate em frente. Ô, Tonhão, Tonhão, bandagem. Bora atrás, vai atrás. É, agora que eu fui ver, eu tô usando. Calma, calma. Desembarca, desembarca, desembarca. Eu e o Tonhão tá indo comprar. Onde tá virado. Calma aí, vai rodando aí. Vai rodando aí que eu usei bandagem. Meu Deus, que que é isso? Ué? Sai daí, sai daí. Sai do atirador, mano. Sai do atirador, senão vai, não vai reparar. Mano, vaza, tio. Vamos dar uma vez de arma mais próximo. Que isso, tá acertando nós por quê, velho? Acertei. Ué? Vai, trabalhado. Quem tá na torreta, quem tá na torreta, segura o X, daí você se abaixa e entrega a corva. Mas acho que ele não é corva de míssel, porque ele tá acertando em míssel em nós. Nada, é isso aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas acho que esse míssel não dá nada, não. Não, mano, é que ele não tirou nada, não é? Eu sou sem camisa, sem camisa de... Aqui, aqui, tem ammunition, vamos comprar aqui, vamos comprar colete, vamos comprar colete. Parei, 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 parei. Alguém me dá uma carona, hein? Aí, o Aro ali, ó. Vai de frente. O que que você quer comprar? Colete aqui, ó. Vamos continuar ali pra frente. Calma aí, calma aí, calma aí, caralho. Tá pegando fogo. Ih, nosso carro tá pegando fogo, mano. Bora, quem tá na ammunition aqui, pode. Ele tá nessa pontinha, né? Mano, pode dar guarda aí, caiu. Eu tô na ponta 50 aqui de 1. Com certo carro aí, mas também que você é mecânico de hidráulico. Caralho, tá pegando fogo ainda. Que isso, mano? Cima da money, cima da money, cima da money. Pô, vocês podiam dar um help noise aqui, hein? Amarelo aqui é nosso, pô. Vira, 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 vira. Agora tem, agora tem. Mas o carro tá pegando fogo, mano. Tá, arrumei, vambora, vambora. Você arrumou, tô vendo fogo, mano. Não se foda, mas não vai subir. Ah, tô sem gasolina. Você consegue desligir, tu é, ó. Vê se tem que... Eu sei, mas... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem igual o bocão que tá dirigindo meu instrumento. Bora, 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 bora. Pega, pega a gunner, pega a gunner. Vamos abastecer. Tá vera, vera, vera. Se quer abastecer, pra mim tá full aqui, velho. Tá errado, tá assim, na frente. Lá em cima, lá em cima, sai, sai. Enquanto isso, eu vou ficar na gunner aqui, velho. Três caras em cima da Monation Motel, você me ajuda lá pra subir. Sai, sai, cara. Agora o bicho vai pegar de novo, mano. Estratégia imensa, velho. Pô, por trás deles aqui, tu tem ângulo pra matar eles daqui de trás, tá? Fala pra nós, fala pra nós onde tá os caras, fala pra nós aí. Tem ângulo aqui nessa rua da esquerda. Em cima da Monation, pô, perto do Banco Central, velho. De boa, de boa. Agora, cê vai matar os caras agora. Ó lá, atrás, lá, em cima ali, ó, do prédio. Ô, Jimmy, cê é o P1? Tô, tô. Agora cê tem proteção nas costas agora, o Tael. De boa, de boa. Aguarda sim, velho. Tá ali em cima, ele. A gente tá na amaneite do motel. Amaneite em cima do motel. Ah, agora? Alguém que não. Tem lá atrás, eu acho. Não passa assim não, pô, porque aqui eu fui sem visão. Os caras pegam a gente. Ó a fé, mano, vem pra ir. Vai pra diripir, ô, quem é que tá? Mano, se nós embarcar aí, quando é para fora desses caras, a gente morre. Quem é que é o cara, ô, quem é que é o cara que tá dirigindo o seu de trás do motel? Eu. Não, não é. Cara, vai pro lido. Porra, velho. É o cara de carro. Ó, vai tá aqui, vai tá aqui em cima os caras. Vamos esperar os caras chegarem. Acho que tem um cara em cima desse barzinho aqui, ó. Ó o carro amarelo atrás. O carro amarelo é nosso ou não, né? Não, não. O carro amarelo é deles. Não, porque talvez alguém tá dentro, né? Vai tá ponto 50, ponto 50. Tá aí. Tem um amarelo aqui, mano. Tamo aqui perto do motel. Cadê você? Não. Tem um caralho em pé ali, não tem não? Tá amarelo? Tá meio tipo errado. Tá bom. Mano, eles estão lá em cima, lá em cima. Eles têm muito pouco. Ó, ó. Que isso, mano? Esse carro aqui. É nóis, porra. Caralho, o cara tá seguindo nóis, mano. Não vara não, tira. Que isso, mano? Essa van é do que, velho? Pode, pode. Cuidado, cuidado. Meu Deus, meu Deus, eu vou querer um carro desse na minha vida, velho. Que isso? Nossa, mano, que boeça. Esse, esse carro. Mano, que carro é esse, mano? Minha, mano. Ô, Jimmy, onde você tá, Jimmy? Ah, na frente da Munecha, vem rápido, rápido, dois, tá, três, tá, vem rápido. Não, já, já peguei o SB vazio. Tem um nosso em cima da Munecha aí, né? Tem, tem. E tem um que eu matei aí, aprende esse bagulho dele aí. Eu tô de buzzers, tá? Eu não faço ideia como é que é roubar. Ah, velho. Eu vi mesmo, eu vi, eu vi. Eu meti bala nele, meti bala nele. Tá em cima da Munecha de novo, em cima da Munecha de novo. Matou um parceiro nosso aqui. Em cima da Munecha tem outra, hein? Não, a prédio só é... Não, tem um amarelo, tem um amarelo aí, eu vi subir. Não, não é em cima da Munecha, é outro prédio. Eu vi, velho, cuidado. É reviver não, usa pro cemitério, tchau. Munecha, pede que pegar ele tá aqui, mano. Eu tô correndo uma peca na Munecha. Olha o prédio que eu mandei pra gente no bate-papo, rapaziada. É um prédio verde. Tem um pouco, tem 250 milhões, cadê a tua? É o cara ali, é o cara ali. Eu tô de um, eu tô em um aqui. Deixa eu pegar a colete, deixa eu pegar a colete. Olha aqui, rapaziada, do meu insurgente aqui, ó. Nesse prédio que eu tô apontando, eu acho que tem um cara, velho. Lá em cima? Sim, eu acho que tem um cara em cima, mano. Que matou um parceiro nosso. Meu... Olha, o cara tá ali, ó. Tá vendo? Opa, alguém dando tira. Lá de cima, lá de cima, eu acho que hein. É lá em cima mesmo, cara. É lá em cima, eu acho que eu tô atirando, ó. Sim, lá em cima, velho. É lá, lá tem um cara, lá tem um cara. O que é isso aí? Ô, eu tô sem passeio. Ô, precisa de um helicóptero, mano. Precisa de um helicóptero. Tem que parar, tem que parar. Apontar a parede, pega. Tem um nosso em cima do... Tem um nosso em cima do hotel ali, ó. Mete pé, mete pé. Eu vou pegar outro, ele só. Aquecei, chico. Mano, eu acho ainda que tem um cara lá em cima, ó. Eu acho que eu matei ele, né? Não sei, mano. Peguei ele uma hora ali, você... Então, mano, cadê o helicóptero? Ó, um cara lá em cima do Amunation. Em cima do Amunation, eu vi, eu vi. Em cima do Amunation, vai. Vi, 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 vi. Pode ir. Tem um cara lá em cima. Já era. Já era, ele caiu, ó. Aí, vira aí, isso, isso. Vai mais pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Mais pra cima. Sobe mais. Sai do motora, não. Sobe o motora, porra. O motora saiu, mano. Que isso, meu Deus. Sobe mais ali. Pra desembarcar, pra na casa sair. Não, mano, aqui, ó. Sobe aí, aí. Ah, o atirador. Aí, ó. O atirador saiu. Não, o atirador morreu. Ó o cara ali, ó o cara ali. Vai, agora, agora é seu, é seu, é seu. Tá atirando em nós. Não, não, não é eu não. Não, o creme é nosso, o creme é nosso. Mas tá atirando em nós, mano, vocês. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Já ele veio, já ele veio. Matei aqui, atrás, eu matei. Ah, tem um cara em cima, tem um cara lá em cima. Tem um cara lá em cima. Tem lá ainda, mano. O cara tá lá. Tem um cara lá em cima. Tem um cara lá em cima. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas, aí, tem que esperar ele dar a cara. Tem que sair aí, sobe aí, escada. Tá, vou descer, vou descer, hein. Olha, ele tá lá, ele tá lá. Para, pô, para de tirar. Sobe aqui, à direita, à direita. Vai, desce aí. Não dá pra pular aqui não, vi. Não dá pra pular aqui não, vi. Não dá pra pular aqui não, vi. Calma, calma, calma. Ele tá lá atrás. Sobe a escada que nós dá o cover. Sobe a escada que nós dá o cover. Calma, 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 calma. Mas ele tá bem em cima, mano. Bem em cima mesmo. Dá cover e dá rua, hein, mano. Pra gente não tomar da rua. Se fodeu. Fica aí, fica aí. Mano, quem tá comigo no tanque? Pegou ele? Sobe aqui que a gente pega ele facinho, de ter feito. Já foi, já. Menos um. Matou já. O que tá em cima da amuneia, vocês pegaram? Matou, 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 matou. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro, caralho. Tem outro, mano. Olha aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu só não tô vendo o cara, mas tem. Ah, morri pra ele, velho. É porque daqui onde a gente tá não consegue ver, pô. Só consegue ver o prédio que o bicho tava aqui. Qual é o prédio que ele tá? O bicho tá verde aí, eu, hein. O cara tá na azul. É, amarelo, hein, catei. Em cima da amuneia. Em cima da amuneia. Aí, velho, só por F, velho. Não, agora eu matei o clube. Não sei o que ele viveu, velho. Ah, esse cara, ele é um deus, mano. Tá morrendo. Pô, mano, o cara ali era filha do Maguila, mano. Impossível, velho. O cara tomou um monte de bala e não morreu ali no finalzinho, velho. Mas tá de boa. Então isso aí foi só pra mostrar um pouquinho pra vocês aí, o Pipoco, mano. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.